E aí, rapaz, o Alessandro sentiu ali, hein? Sentiu, parece ali, a mão esquerda vai sentindo o argentino. Ele diz que pode deixar que eu resolvo aqui, dizendo ali para o Paulo César de Oliveira. Rapaz, olha aí, olha aí. Alguma coisa que saiu ali da arquibancada atleticana na direção do argentino. Acabou atingindo o Alessandro. E é a coisa que a gente torce para que nunca aconteça, independente da situação do time, né? Aí o argentino foi lá, não sei o que aconteceu, o que teve de relato. O Paulo Bairro vai conversar com ele. E não importa o tamanho do objeto jogado, né? Tem que ter uma preocupação, até jogar um copo de plástico é complicado para o time que pode ser punido. E é aquela coisa que a gente diz, né? O time já está com uma dificuldade de chegar numa situação para sair da zona do rebaixamento. No caso do Atlético, que eu estou dizendo porque foi jogado da parte da torcida do Atlético. E aquele torcedor que joga o objeto... Olha aí, você está vendo o Paulo César de Oliveira com alguma coisa na mão ali. Atiraram no outro objeto. Aí, complica demais. Eu vi quando jogaram esse outro objeto. Ele caiu. E ele está pedindo a presença da polícia. Exatamente. Essa o árbitro viu. Essa não atingiu o jogador do Inter. O camarada que está do lado, que viu o cidadão jogando, tinha que chegar e dedurar e pedir para sair do estádio. Aí você está vendo o Paulo César de Oliveira falando com o comandante da polícia militar para poder, no mínimo, ali ter uma maior atenção. E olha, está sendo entregue o objeto ali. Vai, com certeza, ser colocado na súmula. Com essa partida, são 11 jogos ainda no Campeonato Brasileiro. Ainda tem muito jogo para se recuperar. Agora, com punição, pode ficar mais difícil. De novo o Alessandro. De novo vem o corte. Dez minutos passados aí. Nesse primeiro tempo, você está vendo que o quarto árbitro já está com o objeto na mão. Enquanto a bolinha vai aparecendo, os gols vão pintando. Olha, aí o momento que a segurança, você está vendo a segurança do estádio, está tirando o torcedor ali. Olha, que está sendo repreendido pelos outros torcedores. Que, no mínimo, ficam indignados com a possibilidade do Atlético ser punido pelo um cidadão que, não sei onde é que o cidadão veio de Marte, que não sabe que uma situação dessa não pode ser feita, que o time pode ser ainda mais prejudicado. Pasco vai vencendo o Corinthians no clássico brasileiro, na luta pela liderança. Olha o jogo, Ricardo passou, dominou na grande área, por baixo veio o Maromel. De novo o jogo. E o Renan para defender, para pegar essa bola, minutos iniciais de partida. Que jogo quente. O Inter começa muito bem no jogo. Começa forte no ataque. O Neto que já jogou no Atlético sempre. Olha o Bolívar. Ele e o Nieto. Nieto para ganhar. Está valendo. O Nieto nem que desistiu. Mandou para o gol. E o Muriel defendeu. Olha, o Nieto desistiu do lance. Nem o Paulo César, nem o Alessandro Rocha de Matos sinalizaram. E ele parou no lance. A oportunidade que perdeu. O Muriel, o Nieto de finalizar, depois o Muriel fazer a defesa. Veja aí o Antônio Lopes, que aí vai ao desespero. Bolívar e Nieto. Veja aí de novo. A bola quicou, enganou um pouco o Bolívar, tirou do time. E depois, olha o Nieto aí, rapaz. Olha, foi uma jogada bizarra. Eu acho que houve o apito, talvez, da arquibancada. Porque ele parou, literalmente parou e olhou para o árbitro. Ninguém havia apitado. Para Marcelo Oliveira. A grande era em cima da marcação. Marcelo Oliveira. A bola bate ali na mão do Ney. O torcedor atleticano pede pênalti. E o Paulo César de Oliveira, imediatamente, já fez o sinal ali que não foi. E aí? É aquela coisa da interpretação. Porque eu já vi juiz marcando o pênalti no lance assim, hein? Olha, a bola bateu claramente na mão do Ney. Ele aumentou o espaço físico. O árbitro está muito bem colocado e é competente. Mas, ao meu ver, foi pênalti. E vê a situação, se a bola foi chutada para o gol e tal. Olha o chute de longe. A bola passa, passa, aperta a chegada aí. Precisa do Fabrício. Que paulada, meu amigo. Veja aí, ó. Cheia de veranda. Pra sentar a repórter ali. Veja aí de novo. Brasileirão 2001. Apenas jogo de corpo. Fabrício para fazer o cruzamento. Olha o toque de cabeça. Chegada no jogo. Mais um cruzamento. Você está vendo que depois do Fabrício ganhar na dividida, conseguiu botar na grande era. E o Jô chegando para cabecear, mandar essa bola pela linha de fundo. O que é que está melhor no jogo, hein? Diga lá, Edson Militão. O Inter está melhor no jogo. Continua melhor no jogo. Tem mais padrão de jogo. Tem mais conjunto. Não conseguindo pontuar. Lá em Sete Lagoas. Aí você vê de novo. O Guerrinho chegando. Em cima do Dorival. Ele meio que puxou depois. Está olhando para cima, né? Conseguiu avançar. Ainda ele. Ajeitou o corpo para tentar botar essa bola na grande era. Ainda Paulinho. Se esforçou. Ganhou. Paulo Baier. No meio ali o Juan. De novo o Paulo Baier. Paulinho de cabeça. Na direção do Guerrinho. E o impedimento marcado. O impedimento marcado. Sinalizado aí pelo Alessandro Rocha de Matos. Para desespero da menina ali. Do torcedor atleticano. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Veja aí de novo. Marcou corretamente o Alessandro Rocha de Matos. Havia o impedimento sim. Claro. Mas a primeira jogada trabalhada atleticano. Chegando até aí os 41 minutos nesse primeiro tempo. Foi a primeira jogada muito bem trabalhada pelo Atlético Paranaense. E até merecia o gol pela beleza da jogada. Mas o Bandeira estava correto. O Renan não está passando bem. Vai ter mais uma modificação no Atlético. O Renan voltou para o segundo tempo. E agora aí antes de começar. A segunda etapa está sentindo. O Paulo César pediu a entrada do departamento médico. De alguém que possa verificar ali o que está acontecendo com o Renan. O Renan Foguinho vai passando mal. É, o Renan está passando mal. A arbitragem está ali. Os jogadores também. Ele se agachou. O Fran Sérgio está pronto para entrar caso o Renan não tenha condições. Rapaz, e eu posso dizer... Teve um jogo que o David também não estava passando bem no último jogo contra o Fluminense. Um jogador do Fluminense também não passou bem. Mas eu arrisco a dizer, na parte atleticana, que o lado emocional pega demais. E aí o corpo responde de algumas maneiras. Verdade. A tensão, às vezes, provoca náuseas. Ou mal-estar estomacal, seja lá o que for. Mas isso se repetiu. Vocês lembraram muito bem com o David e com o jogador do Fluminense. Parece que ele vai sair, Renan. Está saindo, sim. Não dá mais para ele. Sai o volante. Renan com a 5. Entra outro volante. O Fran Sérgio com a 15. Que com o Antônio Lopes tem atuado como volante mesmo. Era só com o Renato Galúcio. O interesse vai sair rapidamente. O toque de bola. No seu jeito. Na categoria de seus jogadores. Da Alessandro. Botou essa bola na frente. Oscar. O toque. Ricardo Goulart mandando para o gol. Renan. Nossa, para defender. Mais a marcação de impedimento. Do Alessandro Rocha de Matos. Numa saída rápida do Internacional. O Ricardo Goulart saindo frente a frente. Vamos ver se estava mesmo. Foi nesse primeiro momento. Deu passe na direção do Oscar. Um pouquinho na frente. Um pouquinho na frente, né? Depois ele deu sequência. Mas o juiz. Foi aí. A marcação correta. Do Alessandro Rocha. O Guerrão sumido no jogo. Ele já domina a marcação. Fecha para cima dele. Guerrão. Dois jogadores em cima dele. Ele consegue fazer o cruzamento. Na grande era. Marcinho domina. Ajeita Paulo. O Bayern mandando para o gol. E essa bola indo embora. O Inter chega. O Atlético dá a resposta. Chega também com Paulo Baez. A temperatura nesse exato momento. Ricardo Goulart. Dribla o primeiro. Dribla o segundo. Botou na frente. Olha o Jô. A posição de impedimento do Jô. Não está valendo. O Jô diz. Vai fazendo sinal negativo ali. Para o Alessandro Rocha de Matos. E olha. Tenho dúvidas, hein? Eu também tenho dúvidas. E não estava mesmo. Olha. E o Alessandro Rocha de Matos estava na linha da marcação. Estava bem posicionado. E esse. estava fácil de não marcar. Erro grotesco do auxiliar Alessandro Rocha Matos. FIFA de São Paulo. Não estava. Não estava nem na linha. Ele não estava em impedimento. O gol foi legal do Internacional. Do Jô. Anulado erradamente. Vai Marcinho para encarar o Bolívar. Dois jogadores experientes. Passou o Marcelo Oliveira. Ainda Marcinho na grande área. Olha o toque de cabeça. Gol! E é do Atlético. E é do Atlético. Nieto, camisa número nove. Para explodir aqui a arena da Baixada. Num cruzamento preciso ali do Marcinho. Ele ali no meio de todo mundo. Sozinho do jeitão dele. A bola perfeita para o senhor Nieto. Ele no meio de todo mundo. Conseguiu se desmarcar de cabeça da bola. Sem chances ali para o Muriel. Ele vai lá. Põe ali o dedo na boca. Homenageia. Alguma criança. No mínimo seu filho. Que deve estar chegando por aí. E aí o torcedor atleticano faz a sua festa. Explode de felicidade. Atlético Paranaense. Depois do Inter. Martelar. Martelar chegou no seu gol. Exatamente. Com o centroavante do time. O homem de confiança. Tem que pressionar mais ainda para chegar ao empate. Para o cruzamento do Ney para o Jô. De cabeça. Renan. Rocha para defender. Que bola. Uma grande defesa. Depois da chegada do Jô. O Inter vai pressionar agora. O Inter vai tentar chegar com essa bola para a grande era. Veja aí o Jô. Chegando. Cabeceando a defesa do menino Renan. Tá o Guerron. E já domina. Já parte para cima da marcação do Ney. Ele puxa com a perna à direita. Botou na frente. Nieto. Posição legal. Para driblar o Muriel. Por baixo o Muriel. Para pegar essa bola. O Nieto. Cara a cara. Com o Muriel. E como um gato foi lá e roubou. Um lance. Ele ouve um apito que não aconteceu. E quando é difícil ele faz de cabeça. A gente vendo de novo lance. A posição legal do Nieto. O Nieto. Com a bola no pé. É mais complicado para ele. Ele meio que passa para o zagueiro. Para poder dividir. Que aí é com ele. Você vê no lindo passe do Guerron. Depois. Olha o Nieto. Olha. Ele é a bola. Aí complica. E o Muriel depois. Com tranquilidade. Foi lá. Deu bote corretamente na bola. Para botar essa bola na grande era. 28 minutos e meio. Tenta chegar ao Internacional. Cruzamento. Subiu o Bolat. Vai sobrando por ali. Mais uma vez. O cruzamento vem. Olha o toque de cabeça. Essa bola pela linha de fundo. Sozinho, Jô. Veja de novo. Como tudo aconteceu. A bola passou do Bolat. Passou do Edilson. Chegou ali. O Fabrício. E aí o Jô não conseguiu. Botar essa bola para dentro do gol. E estava sozinho. Perdeu o gol o Jô agora. Perdeu. Perdeu o jogador alto. E a função dele é essa. Cabeceia bem. O mesmo campeonato. Mas situações diferentes. Um na parte de cima. Outro na parte de baixo. Vamos para o jogo. Edilson Nieto. Gol. E a do Atlético. De novo ele. Nieto. Camisa número 9. A bola do jeito que ele gosta. Lá no alto. Para chegar junto com o zagueiro. De novo de cabeça. De novo um cruzamento que chegou na medida. De novo Nieto. Para botar essa bola na rede. E ampliar para o Atlético Paranaense. Que chega no seu segundo gol. E ele vai lá comemorar na nossa câmera. Homenagear. Nieto, hein? Mais um dele. Mais um dele. Mais um dele.